Música Gente, deixa eu começar o programa rapidamente mandando beijos. Eu quero mandar um beijo pra Sandra lá do Santo Agostinho. Eu encontrei com ela no supermercado. Ela disse que assistiu o programa, adorou o Dedé no dia que o Dedé estava aqui. E assisti o programa todos os dias. Um beijo, Sandra. Me desculpa não ter mandado beijo pra ti no outro dia. Quero mandar um beijo também pro Maxwell e pra Vivian. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela audiência sempre. Muito obrigada por estarem sempre ligados com o nosso programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutos. Você que está ligado com a gente, continua aqui. Liga pra gente pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você. 99327-6649. Quero palmas porque hoje é aniversário da mãe do Elias. Por que que não bastaram o rosto de Elias se o aniversário é só da mãe? Se o aniversário é só da dona Gracilene, por que que Elias está aparecendo aí, inclusive, com a cabeça cortada? Gente boa! Por que não coube? Exibido. É exibido ele. Exibido. Dona Gracilene, um beijo pra senhora. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Dona Gracilene, volta pra mim. Volta aqui pra mim. Dona Gracilene, eu queria muito que a senhora fizesse aquele bolo com o Elias Gaba e mandasse pra gente. Ia ser tão legal. Um bolo, se você for dizer pra senhora, eu quero um bolo de queijo com cobertura de guarabaga. É, Romeu e Julieta o nome do bolo. Eu sei que a senhora consegue. Manda pra gente segunda-feira a gente tomar café. Não, mas o Jota faz, a mãe do Jota faz também, mas como eu tô mandando beijo pra Gracilene, Dona Gracilene liga pra mãe do Jota e pega a receita, se ela não souber. A internet tá aí pra isso, não, Gracilene? Fale com o Elias, o Elias consegue fazer essa receita com a senhora. E segunda-feira a gente toma café cedo, porque segunda-feira a gente tá aqui cedão, tá bom? Diz pra mim o que que tu quer que eu chame, porque a gente chama. É o bebê do Francisco Amentes? Olha só. Deixa eu dizer pra você aqui uma situação. Quando um adulto adoece, já é triste e a gente fica desolado. Quando é um ente querido, quando é um amigo. Agora, quando um bebê adoece, parece que a nossa desolação aumenta, triplica. Que a gente vai trazer pra você um caso seríssimo de um bebezinho cardiopata que acabou morrendo. Ele tava internado e não conseguiu fazer a cirurgia a tempo dele se recuperar e infelizmente acabou morrendo. Ele tava internado no Francisco Amentes. E quem vai contar os detalhes é a Gabriela Moreno. É isso mesmo. A criança de três meses estava internada desde o dia 29 de abril e deveria ter feito a cirurgia na semana passada. Mas foi suspensa por conta de uma infecção urinária. A cirurgia foi remarcada para esta quarta-feira, mas não foi possível pela falta de estrutura hospitalar, segundo familiares. A Suzana informou que a cirurgia não foi feita devido ao baixo peso da criança e por apresentar infecção. Ela já estava no mapa cirúrgico desta semana e entraria novamente na semana que vem, caso tivessem condições. A criança faleceu por volta das 9h15 da manhã desta quinta-feira, com quadro súbito de parada cardíaca e convulsões. Volto com você ao estúdio. Gabriela Moreno. E aí a criança já estava internada. E segundo algumas informações dos pais, o que a Suzana, Secretaria de Saúde, disse que não, nega, algumas informações dão conta de que ela não conseguiu o procedimento cirúrgico porque a UTI havia sido interditada. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cirurgia não pôde ser feita porque a criança já havia apresentado um quadro de infecção. e operar a criança com um quadro de infecção e ela tem só três meses, podia acabar levando a criança a óbito. A notícia que a gente traz aqui, que infelizmente a gente questiona, é de qualquer forma a criança morreu. Podia ter salvado? Podia não ter salvado? Aí, só quem vai saber agora é Deus. Olha, são 11h07min, a gente noticiou esta semana que o governo do estado lançou um pacote de obras para poder recuperar as rodovias que interligam os municípios do interior do Amazonas. Pois é, a M070 já está dentro desse pacote de obras e já está recebendo esse trabalho aí do governo do estado. Quem conta os detalhes é o Juliano Couto. As péssimas condições das estradas que ligam Manaus aos municípios da região metropolitana prejudicam os produtores rurais. O escoamento da produção fica comprometido em muitas comunidades. Nesta quinta-feira, um pacote de obras foi anunciado pelo governo do estado para a recuperação de rodovias. O governador Wilson Lima percorreu alguns trechos. A primeira parada foi na estrada do Caldeirão, em Iranduba. A estrada do Caldeirão dá acesso a várias comunidades rurais. Alguns moradores estão aqui há mais de 40 anos. E esta é a primeira vez que a estrada vai receber melhorias. O jeito que estava, acaba com os carros, acaba com os carros. A gente não tem como tirar a produção porque a estrada está em maiores condições. Nas obras de recuperação da estrada do Caldeirão, vão ser investidos quase 4 milhões de reais. Hoje, eu e minha equipe estamos fazendo um trabalho de campo para vistoriar algumas obras. E hoje, estou dando a ordem de serviço para o início de recuperação do ramal do Caldeirão. A segunda parada foi em Manacapuru, no trecho que também dá acesso ao município de Novo Airão. Aqui, a prioridade é a duplicação da rodovia AM070. A duplicação da rodovia AM070 já está acontecendo. A previsão de entrega é para o ano de 2020. Mas alguns trechos são mais complicados, como este aqui. Aqui embaixo, passa um igarapé. E por isso, esta galeria está sendo construída para que o percurso da água não precise ser desviado. Nós estamos fazendo esse trabalho porque dá para fazer, mas aí, vez por outra, o trabalho tem que parar em razão da chuva. O secretário de infraestrutura do estado disse que o setor de produção rural deve ser o maior beneficiado com a duplicação da rodovia. O estado precisa de uma infraestrutura básica. Isso é a responsabilidade do estado. E é aquilo que nós nos comprometemos. E por orientação do governador, nós estamos para concluir todas essas obras que estavam e que se encontram inacabadas. A recuperação da estrada também deve melhorar o turismo em Manacapuru, que, segundo o prefeito, acabou ficando comprometido. Mostrar para os manauaras que eles podem vir aqui, nos visitar e levar produtos frescos, produzidos com qualidade. E isso fazendo com que nossa comunidade manacapurense, de um modo geral, gere emprego, gere renda, que essa é a nossa maior luta. Os investimentos nos sistemas viários dos municípios partem da ordem de 800 milhões de reais. São 11 horas e 10 minutos, não é de hoje nem de ontem que nós conversamos sobre isso, sobre essa necessidade de a gente ficar independente da Zona Franca de Manaus. E trabalhar as vocações, as potencialidades dos municípios do interior, dando a eles infraestrutura para que eles produzam e possam revender o que eles produzem dentro de cada município, de cada vocação, para o resto do Brasil, é inevitável para que a gente seja independente da Zona Franca. Vai acabar a Zona Franca? Não, espero que nunca acabe. Mas a gente não pode só depender dela. Uma família que só tem um negócio, depende só de um negócio, se esse negócio for suprimido, acaba com a família inteira. Então a família tem que ter vários outros negócios para poder ter segurança financeira, de na hora de um desses quebrar, ter outras opções para poder sobreviver. 11h10, vem cá comigo, porque o Emerson Santos vai trazer uma super dica no Minuto Oferta para você. Emerson! Prepare o seu coração, porque eu estou aqui na Tropical Multiloja, no centro de Manaus, na Saldanha Marinho, para te falar de uma mega promoção. Isso mesmo, e olha só que eu encontro aqui nessa loja. É uma loja completa, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa, em um só lugar. Seu Alain, que promoção é essa? Rasga preço? Realmente, nós fazemos duas por ano e o cliente tem que aproveitar. Agora é a hora de nós darmos o presente para o cliente. Pode vir, que são mais de mil itens. Fique à vontade, mostre para os clientes, aproveite e compre também, porque realmente está muito barato. E eu sou cliente, eu sou cliente, eu compre o tempo, é isso mesmo, seu Alain, muito obrigado. E olha o seguinte, a partir de agora, ofertas na sua TV. Olha aí, lixeira com pedal de R$ 49,90, apenas R$ 39,90. Olha o tamanho dessa lixeira, gente, para você ter na sua casa, ter aí no seu escritório, ter na sua empresa. Gente, é com pedal, viu? É, por aí, em lojas Mequetrefe, custa quase R$ 60,00. Aqui, ó, R$ 39,90. Agora, vem comigo que tem muito mais. Lembrando que essa promoção rasga preço, você encontra também no Via Norte e também na Praça Tenreiro Aranha e na Saldanha Marinho. E domingo está aberto também a loja para você comprar e economizar. Varal de chão de R$ 49,90 por apenas hoje. R$ 39,90. É isso que você está ouvindo, de R$ 49,90 por R$ 39,90. Pipoca na panela. É isso mesmo, olha aí, pipoqueira com tampa de vidro de R$ 139,90 por apenas R$ 99,00. É isso mesmo, bora fazer pipoca, gente. E está barato, hein, para você economizar. Agora é o seguinte, Estela, mais promoções, não é isso? Isso mesmo, nós temos esse lindo jogo de jarra de R$ 23,50 por apenas R$ 16,90. Você encontra em todas as nossas lojas. Então pronto, olha, rasga preço essa promoção, desconto de até 50%. Domingão, você, é claro, aproveita também de 9h30 da manhã até às 13h na loja da Saldanha Marinho. Vem para cá, gente, o preço inacreditável. Estou encerrando R$ 38,90 por apenas R$ 28,90. Panela de pressão. Márcia, daqui a pouco eu volto, eu estou vertificado com tantas ofertas e promoções. Daqui a pouco eu volto. Obrigada, Emerson. A gente também fica bobestinha aqui, viu? Olha só, vamos falar de um projeto bem legal desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, que ajuda mães de filhos especiais a ter mais qualidade de vida. Elas fazem dança, exercícios físicos e tudo isso faz com que elas se fortaleçam cada vez mais para ser cada vez mais essas super mulheres que elas são. O Alex Costa que traz para a gente. Mães de anjos. Mulheres destinadas a cuidar e amar os filhos incondicionalmente. Numa sala adaptada, as crianças participam de atividades que ajudam na reabilitação motora e cognitiva. Enquanto isso, as mães são guiadas a um espaço reservado para elas. É aqui onde elas aprendem a dançar e a mandar para longe as energias negativas. É muito bom estar aqui participando dessa atividade e depois a gente sai daqui bem, com bastante energia para pegar nossos filhos de volta, né? A rotina dessas mulheres é desgastante. Elas são mães 24 horas por dia. E é nessa alternativa, nessa iniciativa, que elas encontram uma forma de jogar todo o estresse para fora. Pelo menos duas vezes por semana elas se encontram nesse mutirão. Cleidiane é outra pessoa hoje em dia. Desde que entrou no projeto no ano passado, afirma se sentir mais feliz. Com certeza. O projeto da PAI com o Javas ajuda bastante nós mães que, enquanto os nossos filhos estão em terapias, a gente está se exercitando. É uma forma da gente se cuidar, ter tempo para a gente e poder conviver com outras pessoas e compartilhar nossas experiências. A ação faz parte de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus. O Mães Especiais garante qualidade de vida a mulheres que possuem filhos com deficiência. Elevar a autoestima delas, interagir com outras mães. Então, assim, foi um projeto que está dando muito certo e elas estão bastante satisfeitas. E as mães mostram a força da atividade física jogando duro com as crianças. Elas também participam das brincadeiras. E os pequenos, é claro, compartilham o sentimento de serem cuidados por essas mães heroínas. Elas servem para mim, para cuidar de mim, para me amar, para me abraçar. Tudo elas servem para mim. Eu te amo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uma coisa que vem para mudar e unir o amor é duplicado em relação a isso. Eu não fui. Coisa linda, né? O que é isso, gente? Olha só, um projeto promove arte e cultura gratuitamente para estudantes que nunca foram ao teatro. E olha que o local que vai receber esse público tem espaço para inclusão social também. Patrícia de Paula que conta. Esta é a quarta edição do projeto A Escola Vai ao Teatro. Esse projeto é voltado às crianças que são alunos aí da rede pública de ensino. São 12 espetáculos. E quem vai falar com a gente aqui um pouquinho é a Carolina Bin, que é a coordenadora também desse projeto. E um projeto que está chamando a atenção de muita gente, principalmente das crianças, né? Sim, com certeza. É um projeto maravilhoso em que a gente possibilita a vinda de crianças tanto da rede municipal quanto estadual de ensino ao teatro. Então, ao total, aí são 12 apresentações com seis espetáculos maravilhosos, com temas muito importantes da gente estar trabalhando com essas crianças. E é muito bom e gratificante fazer parte desse projeto. Além disso, tem uma parte muito interessante que é a questão da inclusão, ou seja, as crianças que gostam do teatro e que às vezes não têm essa oportunidade, também vão poder estar juntos aqui nesse momento. Sim, sim. Essa edição do projeto, a gente está com acessibilidade. Então, a gente vai ter o intérprete de Libras, vai ter a audiodescrição. Nós temos acessibilidade para cadeirantes, então vai ser muito legal por conta disso também. Agora, uma ótima ideia fazer um projeto como esse, né? Nessa quarta edição, quantas pessoas vocês estão esperando que estejam aqui nesse local, aqui no shopping, assistindo essa programação? Então, nessa edição, a gente está com uma expectativa de pelo menos 5 mil crianças. É maravilhoso porque a gente trata temas muito importantes, assim. A gente fala sobre o perigo das drogas, a gente fala sobre bullying, a gente fala sobre o racismo, a gente fala sobre saúde. Então, é legal trabalhar esses temas com as crianças. É uma maneira diferente de abordar, né? Eles estão no teatro, então eles vêm mais leves, né? Eles estão ali prontos para receber aquilo de uma maneira diferente do que é na sala de aula. Então, a gente vê como é transformador para eles terem esse momento no teatro. E a programação, ela vai do dia 27 de maio até o dia 17 de junho, o horário de 9 da manhã ou às 3 horas da tarde. Mas as pessoas que querem assistir esse teatro, essas apresentações, as escolas, precisam entrar em contato com vocês, né? Sim, os educadores precisam entrar em contato através do telefone 3342 8032 ou pelo e-mail projetoscola.com.br. As inscrições já começaram e ela vai aí ao longo do mês inteiro. Então, vale a pena porque teatro é cultura e é lindo de se ver criança que vai ao teatro e aprende um pouco mais aumentando essa bagagem cultural. Então, vale a pena conferir. E olha, por falar em educação, em cultura, é inevitável que nós conversemos, que a gente discuta as crianças de hoje, os jovens de hoje e a importância que os pais têm na vida desses jovens, obviamente, e a escola e como conciliar esses interesses, como tratar, lidar com esses interesses. Pensando nisso, a gente vai conversar agora aqui nos nossos estúdios sobre um evento que vai acontecer amanhã às 7 horas da noite no Colégio Século. Educação com valores. Para tanto, nós estamos recebendo aqui a Cris Polly, que é educadora e que todos nós aqui já conhecemos e você que assiste a programação do SBT também conhece, e a Nívia Carvalho, que é diretora de ensino do Colégio Século. A Cris, a gente já sabe qual é o trabalho dela e a importância desse trabalho em trazer a criançada para o controle, né, Cris? Como é que é trabalhar com criança há tanto tempo? Um bom dia para vocês. Bom dia para você também. Obrigada pelo convite, para estar aqui. E, na verdade, é muito gratificante você trabalhar com crianças, né? Eu acho que o desafio maior é você trabalhar com os pais, para que os pais tomem consciência da responsabilidade que eles têm na educação dos filhos, né? Porque os pais chamam a Supernani ou me convidam para uma consulta ou para algum trabalho comigo, pensando para que eu resolva o problema das crianças. E, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar com os pais, porque as crianças são reflexos deles, né? Então, as crianças respondem muito melhor e mais rápido do que eles mesmos pensam, né? Então, o grande desafio é trabalhar com os pais e mudar a cabecinha. Para que eles mudem o comportamento deles, para que as crianças... Haja uma mudança nas crianças. E, como é importante isso, eu tenho alguns amigos que têm filhos que são... Eu tenho alguns casais de amigos que eles são extremamente tranquilos, assim. Nunca vi nenhum deles falando alto. Nem falando alto. E é impressionante como os filhos são extremamente calmos também. Também, lógico. E aí eu vou perguntar agora da Nívia, como é que a Nívia Carvalho, que é a diretora de ensino, como é que a Nívia hoje trabalha dentro da escola para dizer para os pais, e isso eu vou pedir também uma ajuda da Cris aqui nesse momento, onde é que acaba a responsabilidade dos pais dentro de casa e onde é que começa a responsabilidade da escola na educação dos filhos? Que a gente sabe que tem aquela velha máxima de que isso é educação doméstica, isso não é educação da escola. Como é que faz para poder conscientizar os pais disso, Nívia? A educação é uma responsabilidade de todos. A escola tem a sua responsabilidade, mas não faz um trabalho sozinha. Então, existe essa parceria, prezamos por essa parceria. Por isso, a responsabilidade de trazer um evento, fazer um evento como este, né? Um evento que traz para a comunidade temática, que possam auxiliar os pais nessa educação. E é uma parceria. Não tem como não fazer um trabalho sozinho. Família, muitos pais recorrem ao nosso trabalho, sim, porque pedagogicamente respondemos por essas crianças na sua rotina dentro da escola. Mas também existe o contrário, a escola pedindo o apoio da família. E o evento veio para isso, para incrementar e com certeza com a presença da Cris, que é a profissional de muito renome, que pode nos auxiliar. E a comunidade toda está convidada para participar desse evento. Ela é heroína, né? Gente, eu não tenho filhos. Eu só tenho afilhados. Eu tenho seis afilhados. E os meus afilhados todos, é impressionante como são diferentes entre eles. Eles são extremamente diferentes. Como é que o pai pode entender o que compete... Não sei se eu vou te complicar com essa pergunta, mas vou fazê-la. Como é que o pai pode entender o que compete a ele e o que compete à escola? Qual é o traço ali da educação da criança que cabe ao pai e não à escola? Eu vejo a escola e a família como parceiras. Eu concordo com aquilo que a Neiva está falando, né? Eles são parceiros. Eles têm que ter o mesmo olhar para a educação. A família tem que buscar na escola os valores que eles querem para seus filhos, os princípios que eles querem para seu filho. Então, quando você encontra essa parceria, essa identificação de família com escola e escola com família, então você pode ter a segurança, você pode ter a tranquilidade como pai, como mãe, que os filhos estão sendo encaminhados na direção que você quer para eles. As crianças podem ser diferentes, são diferentes, logicamente. Cada um tem a sua personalidade e tudo. Mas os valores e os princípios que querem e precisam serem inculcados nas crianças têm que ser os mesmos e a escola trabalha em cima disso. Com crianças completamente diferentes umas entre as outras, com filhos completamente diferentes uns entre os outros, mas com os mesmos princípios e os mesmos valores para serem inculcados nessas crianças. E eu acho que, desse jeito, a parceria dá certo, né? Nívia, quem quiser participar da palestra tem que fazer o quê? Tem que acessar nossas redes sociais, o site da escola, seclomanaus.com.br, entrar em contato com a nossa secretaria no 3211-0154 e se inscrever, porque estamos aí com muita procura. O público-alvo são pais, interessados, educadores, profissionais da área de educação também e fãs, claro, da Cris Polly, que é a Super Nani. E convidamos toda a comunidade para participar amanhã. Eu já vi aqui uma mãe nossa aqui, que a gente sempre brinca que é a mãe de multidões, que é a May Chapiama, que a May tem quatro filhos. E a gente fala assim, May, tu não tinha televisão em casa, cara, não é possível. É verdade. Como é que pode? E ela é jornalista, vive numa correria, vai para um lado, vai para o outro. Tem quatro meninas em casa. Eu admiro. Ser mãe não é para qualquer uma. E eu sempre brinco que eu não tenho essa competência de ser mãe. Por isso que eu acho que a maternidade não foi para mim. Mas ser mãe não é fácil. Não, não é fácil. Hoje é um desafio, realmente. Sabe? A criança está lá espizinhando e está todo mundo olhando para qualquer... Hum, não é educada. E a mãe está desesperada, passando aquela vergonha, a criança no chão, se jogando e gritando e a mãe tentando contornar a situação. A gente sabe que tem técnica. É claro que hoje em dia, como eu estava falando com a Cris, conversando com a Nívia, antes da gente entrar no ar, que eu sempre bato um papo com o entrevistado, não dá mais para educar hoje pelo instinto, né, Cris? Tem como educar uma criança pelo instinto, com tanto estudo, com tanta tecnologia, com tantas informações de comportamento que nós temos hoje? Não, a tecnologia e tudo isso faz parte do dia a dia hoje. Por isso que eu acho que é um desafio maior, porque a tecnologia entrou na vida das famílias, mas entrou para as crianças e entrou para os adultos também. Então o adulto tem que aprender a lidar com tudo isso para poder ensinar para o filho lidar com tudo isso. O que não é fácil, porque os limites que precisam ser colocados para as crianças, muitas vezes não existem nos adultos, então eles não sabem como colocar esses limites para as crianças. E é um desafio grande, realmente, hoje, sempre educar é um desafio, tem sido um desafio, porque você está lidando com um ser humano, com uma pessoa que está em formação. Que às vezes é uma criança. Que é uma criança, né? O adulto é uma criança. E o adulto também não tem esses limites, essa consciência como para poder transmitir para os filhos. Mas hoje, com toda a tecnologia, né, é muito mais difícil ainda. A escola também, a escola também. Para a escola também, principalmente porque é onde a criança passa a sua maior parte do dia, né, estudando e o ensinar também se tornou desafiador por conta dessa geração. Uma geração que vem com outros valores, outro ritmo, né? E a tecnologia fazendo parte não só na vida particular, como dentro da escola. Por isso que vamos falar desse comportamento amanhã. Tá ótimo. Obrigada, Cis, por ter vindo hoje para conversar com a gente. Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Por trazer essa oportunidade também para os pais que estão em casa, né, para os educadores, já que essa palestra é direcionada para todo mundo, não só para os pais, né? Todos da comunidade. Para todo mundo. Fica aberta para todo mundo. Então, está aí o telefone na tela, o e-mail também está aqui embaixo. Não deixa para se inscrever na hora, porque corre o risco de não entrar no evento, porque tem muita procura com todas as vezes, está todo mundo muito aflito com esse assunto, querendo mais do que nunca ter essa informação. Então, acessa o telefone e acessa o site para poder vocês participarem dessa super palestra com a Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Cis. Obrigada, Márcia. Com certeza, eu estou lá acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos agora lá com o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Vamos falar de ofertas e promoções para você, telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui na Tropical Multiloja. Gente, eu estou assim sem entender que preço é esse, gente. Um preço inacreditável. Jogo de panela de R$109,00 por apenas R$89,90. Isso que você está vendo mesmo, quatro peças de R$109,00 por R$89,90. Agora é o seguinte, o esfregão do Emerson está aqui. Alô, Alessandra. Tem aquela desculpa, viu, Estela? Ah, eu não vou limpar a casa porque dói a costa e isso, aquilo outro, né? Acabou todos os seus problemas. Vem aqui. Acabou a desculpa, porque agora você tem... Olha a facilidade, olha a comodidade que você vai ter na sua casa. Alô, Lili. Bora limpar a casa. Olha aí, ó. Para você, é claro, tem esse esfregão, microfibras. Olha só, sabe de quanto? Ele estava de R$89,90 por apenas R$67,90. Isso mesmo, R$67,90. Agora, Estela, vamos passear na floresta. Na floresta de preço baixo de ofertas e promoções. Olha, preço inacreditável. Todos os preços inacreditáveis. Venha conferir na Tropical Multiloja, nas três lojas que vocês encontram. E domingão está aberto, né? Domingão está aberto a partir das nove e meia da manhã. Tá, e amanhã também, sabadão, vem atrás toda a família. Gente, eu gosto de cozinha. E olha só esses produtos que você vai encontrar com preço inacreditável. E tem mais aqui, ó. Suporte para o pulgalão de água, não é isso? De R$33,90 por apenas R$25,90. E mais o sexto de roupa de R$79,90 por apenas R$58,90. Olha o sextão para você, é claro, aproveitar. Seu Alain, é fazer aquele convite especial para o telespectador vir conferir todas essas promoções e muito mais. Quem vai fazer o convite é você. Depois você viu os preços e os produtos, o que é que você acha? É um preço inacreditável, viu? Não sei que preço é esse, não existe encanto nenhum só aqui na Tropical Multiloja. Com certeza. A operação rasga preço. Duas vezes por ano é o presente que nós damos para o cliente. Aproveita. Isso mesmo, Celão. Muitíssimo obrigado e boas vendas, viu? Com certeza, está acontecendo já. Amém! E você, está me assistindo? Vem para cá, vem para a loja, vem economizar. Aqui é o melhor lugar. Esqueça tudo que você ouviu por aí, viu? Rasga preço oficial. É aqui na Tropical Multiloja. Márcia! 10 horas e 30 minutos. Muito obrigada a Emerson Santos, que traz mais um recado para a gente lá da Tropical Multilojas. Que show! Olha só, 11 horas e 31. Vamos falar agora do Festival Amazonas de Ópera, que leva música para a floresta. É lá na pequena comunidade ribeirinha de Tubira, em Iranduba. A orquestra de violões fez uma apresentação que entrou para a história. E quem estava lá? O Alex Costa. Quando música e cultura se encontram na floresta, algo mágico acontece. A paixão entre elas resulta em uma harmonia única. Uma combinação perfeita entre o homem e a natureza. E para a gente chegar aqui em Tumbira, foi preciso navegar aproximadamente 1 hora e 40 minutos pelo Rio Negro, que fica aqui, bem pertinho. Uma viagem tranquila, pacífica, até a gente se encontrar nesse espaço maravilhoso, que é a comunidade. Hoje, eles estão recebendo a Orquestra Sinfônica de Violões do Estado, que está fazendo um espetáculo gratuito para toda a comunidade. Para o nosso povo, uma oportunidade de presenciar tão, tão louco, tão pertinho a sinfonia, né? O som dos violões, que é uma modalidade que a maioria das pessoas gostam muito. Os nossos jovens da comunidade gostam muito. Vitória tem 9 anos e mora em Tumbira. A garota até tem um violão em casa, mas ainda não aprendeu a tocar. Ela aproveitou a oportunidade, colou na Samanta e ganhou uma aula prática. Essa oportunidade, né, de estar vendo a orquestra de perto, te deu ainda mais vontade de aprender? Sim. Por quê? Porque eu ouvi mesmo tocar. E tem o sonho de aprender também? Tem. No repertório da orquestra, clássicos amazonenses encantaram o público. Tinha gente boquiaberta, outros nem piscavam. A cada acorde, a música parecia abraçar a alma de quem a ouvia. Ouvir essas músicas, não é? No meio da floresta amazônica, como é? Olha, primeiro, acho que é o povo amazônico despertando o mundo inteiro. Acho que a palavra é gratidão, ter essas, por exemplo, músicas que envolvem nós. Por exemplo, quando falam em canoeira, nossos meios de transporte são os fluviais, que dependem muito de canoa. Então, tudo a ver com esse povo amazônico que está aqui. O soma agradou também a este grupo de turistas. Uma surpresa e tanto que foi incluída de graça no pacote de viagem. Acabou sendo uma coincidência, uma alegria e emocionante esse evento. A experiência foi ainda mais enriquecedora para a orquestra, que pela primeira vez teve a floresta como um pau. Isso aproxima o público, isso nos faz felizes e o espetáculo aqui em Tumbeira tem sido maravilhoso. Recordação que entra para a história do Amazonas e do Festival de Ópera. A revolução musical assumiu o lugar no pulmão do mundo. Que lindo, né? Levar música para o meio da floresta, levar música para as comunidades mais distantes, é lindo isso. E essa é a nossa cultura, assim é a nossa vida, né? Trabalhar sempre essa natureza maravilhosa com todo esse talento que os amazonenses têm. 11 horas e 34 minutos. Vamos dar um beijo para Marcelinho, nosso querido Marcelo, que foi o produtor. Você que produziu a matéria foi Marcelo. Mostra ele, vem cá comigo, Marcelo. Mostra sim. Gente, boa! Olha para mim com esses olhos verdes, amarelados, sei lá, essas coisas lindas. Ai, mente! Lindo. Gatinho. Não dá nem dando para ver, gente, por causa de estar escuro aí, por causa da escuridão. Não dá dando para ver por causa da escuridão. Mas ele é um gato. Olha, eu quero mandar um beijo para o pessoal que está ligado com a gente no Facebook. Gerson Botelho, eu esqueci. Lia Leão. Edivane. Heinison. Gustavo. Telepatia, gente. Gerson, Camila. Lessi. Obrigada essa voz do meu cérebro falando, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. 11 horas e 35 minutos. Para de graça ler o TP. A gente é tão mandona. Vou obedecer, porque eu sou a moça ajuizada. Vamos falar de oportunidade? Porque estou aberta às novas inscrições para as turmas de atividades motoras. da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A ação vai ser desenvolvida na sede da Secretaria a partir do mês de junho. Mexa, piama, traz os detalhes. Pois é isso mesmo. E a CEPED vai abrir novas inscrições para as turmas de atividades motoras para crianças de 1 a 6 anos de idade. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essas inscrições é a secretária aqui do órgão, Viviane Lima. Bom dia, Viviane. As inscrições começam quando? No dia 21 de maio. Vão ser feitas no dia 21, 23 e 24, no horário de funcionamento da secretaria, que é às 8 da manhã até às 17. Vai ter uma equipe preparada para receber você, que é mãe, fazer a inscrição do seu filho. Neste momento de 1 a 6 anos, para todos os tipos de deficiência, você traga o RG, o CPF, uma foto 3x4, o laudo do seu filho e um comprovante de residência. No caso, Viviane, agora é para crianças de 1 a 6 anos. Mas vocês têm a pretensão de abrir novas turmas para outras idades? Na realidade, o projeto abraça todas as idades. Agora, nesse momento, a gente inicia de 1 a 6 anos para que a gente possa ir fazendo um trabalho mais completo. Hoje é a primeira vez, aliás, é a primeira vez que a CEPED faz as atividades dentro do prédio da secretaria. Então, para a gente também é novo. Então, a gente espera aí ter um público bem grande para que a gente possa estar auxiliando e levando para você mais esse diferencial, mais essa atividade. A partir daí, o projeto vem aumentando a questão das idades com outro tipo de circuito, com outro tipo de trabalho, conforme for possível da gente abraçar. Caso, secretária, aqui é o espaço onde vai acontecer as atividades? É, aqui é como eu disse para você, é a primeira vez que nós vamos fazer na secretaria. Então, nós fizemos hoje aqui, montamos mais ou menos o que seria, onde nós vamos trabalhar o equilíbrio, nós vamos trabalhar o motor das crianças. A gente olha aqui, às vezes a pessoa que não entende, vê um circuito desse e diz assim, nossa, mas é tão simples. Mas eu que sou mãe, sei. As minhas filhas, o quanto é difícil, principalmente para a Maria Luísa, que é a minha de 17, que teve um pouco mais de dificuldade, o quanto é difícil levantarzinho de perna para você ter o equilíbrio para passar, para você entrar nesse túnel. Então, é fantástico. Então, para você que também não entende, poderia vir para ver como isso funciona. Às vezes, a simplicidade de um circuito transforma ainda mais a vida motora de uma criança. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Obrigada, secretária, pelas informações. Então, estão aí todas as dicas. Você, mãe, que quer escrever o seu filho, essa oportunidade para desenvolver aí na vida dele. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Emei. São 11 horas e 38 minutos. Olha só, o técnico da seleção brasileira feminina, o Vadão, convocou ontem as atletas que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol no mês que vem na França. E uma atleta que já defendeu a equipe do Iranduba, da Amazônia, está entre as convocadas. O Valdir Adriano traz as informações. É isso mesmo. O técnico Vadão da seleção brasileira de futebol feminino divulgou nesta quinta-feira o nome das 23 atletas que devem compor a seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai ser realizada esse ano lá na França, na Europa. Entre os nomes estão Marta, que foi eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo. Também a Experiente Formiga, que vai aí para a sua sétima Copa do Mundo. E também a revelação Andressinha. Andressinha já é bastante conhecida dos amazonenses, porque jogou durante muito tempo, foi a meio-campista do Iranduba Futebol Clube. E agora joga no Portland Torrents dos Estados Unidos. Vale ressaltar que a Copa do Mundo, entre o grupo que o Brasil está, estão também a Jamaica, a Austrália e a Itália. E o primeiro jogo do Brasil é contra a Jamaica no dia 9 de junho, agora. E já no dia 13 ele enfrenta a Austrália e no dia 18 fecha a fase de grupos com a Itália. Então não perde aí essa oportunidade para acompanhar também esses jogos da Andressinha estreando aí na seleção brasileira de futebol feminino. Eu volto com você ao estúdio. 11 horas e 40 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado comigo? Você já mandou... Ah, deixa eu falar da promoção. Foto pra quê? Ah, porque a promoção da camisa não é de foto, não. Olha, você que está aí do outro lado participando da promoção da campanha que a gente está lançando das camisas, do garantido e do caprichoso, tem que fazer o seguinte. Cadê? Joga aí. Joga aí a foto do Emerson. Ô, Luiz, coisa mais fofa. Luiz é um fã meu, apaixonado por mim. Luiz, um beijo pra você, Luiz. Que gatinho, que gatinho. Mentira, é só por mim mesmo. É só por mim. E olha, deixa eu dizer pra você que está do outro lado. Quem quiser participar, ganhar uma super camisa da promoção do... que a gente lançou pra você que está do outro lado, dos apaixonados pelo garantido e caprichoso, a gente vai lançar uma música e vai dizer assim, parou! E você tem que concluir a música. Quem é fã do caprichoso, é óbvio que a gente vai botar uma música do caprichoso. Quem é fã do garantido, obviamente, vamos colocar uma música do garantido e desse ano. E aí quem participar e acertar, vai levar pra casa uma super camisa dos nossos bois. Então fica ligado, mas tem que ligar pra cá pra dizer que quer participar, tá bom? 11 horas e 41 minutos. O departamento de trânsito do Amazonas vai leiloar no dia 25 de maio mais de 500 veículos que estão recolhidos no pátio do órgão. Quem vai explicar pra gente como é que vai ser esse leilão é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o Detran divulgou o edital para o leilão dos 544 veículos que estão recolhidos no pátio da autarquia aqui em Manaus. O segundo leilão de 2019 acontecerá em duas modalidades, presencial e online. Dos 544 veículos, 509 são motocicletas e os outros 35, automóveis. A pessoa que quiser arrematar qualquer um dos dois terá que adiantar 25% do pagamento em cartão de crédito, cartão de débito ou em dinheiro. O evento acontecerá no dia 25 de maio, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções Manaus Plaza, que fica nas dependências do Manaus Plaza Shopping, na Djalma Batista. Então você que está precisando de um veículo novo, de um automóvel ou de uma motocicleta, corre e não perde essa oportunidade. 11 horas e 42 minutos, deixa eu falar com você que está aqui do outro lado. O que está acontecendo aí na sua comunidade? Está faltando água, está faltando luz, não tem energia? Está com problema de infraestrutura? Manda sua foto, manda o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, 99327-6649. Está abrindo a torneira, não tem água caindo? Reclama para a gente que a gente reclama junto à concessionária do fornecimento de água e se não tiver luz, também reclama que a gente também reclama junto à concessionária do fornecimento de energia elétrica. O programa da comunidade está aqui para você fazer a sua denúncia, para você reclamar. A gente está aqui para isso, tá? 11 horas e 42 minutos, quem vem agora aqui na tela do nosso programa? É o Emerson, ele mesmo. Emerson Santos, minuto oferta. Senhoras e senhores, eu estou na drogaria mais barata do Brasil. E onde você está, Emerson? Eu estou aqui nesse carro da Bioestrato Color, porque é o seguinte, telespectador, você comprando, o Eduardo vai falar essa promoção muito bacana para você que vai vir aqui na Drogaria Ultra Popular, na Torquato Tapajós também. Nós temos uma lá na Djalma, mas aqui a promoção é para essa loja aqui, não é isso, Eduardo? Bom dia. É verdade. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, hoje a Bioestratos está aqui numa parceria com a gente, onde você, na compra de três produtos da Bioestratos, independentemente do valor, você tem direito na faixa a uma hidratação, a um corte e a uma escova. Uma hidratação, um corte e uma escova. Aqui começa às 11 e vai até às 20 horas. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. É na faixa, de graça, em 0800. Hoje é sexta, vamos aproveitar. É isso mesmo, vamos cuidar, né? Cuidar da beleza. Agora vem cá, vamos falar de ofertas e promoções para você. O famoso rasga preço está no ar, Eduardo. É verdade, aqui não é promoção, é preço baixo de verdade. Não vai nessa conversa de promoção, é preço baixo. Ibuprofeno, Ibuprofil de R$ 300,00, de R$ 16,00, gente, a R$ 4,99,00. Febre, dor, processo inflamatório, só quem quer. De pirona voltou na promoção, de 20 ml de pirona gotas, de R$ 6,95 a R$ 1,49,00. E mais, ó, não tem limite de compra. Pagou, levou, o quanto quiser, tá? Chazinho para gripe, período de chuva, ó. Esse tempo, então, ó. Ó, R$ 0,75,00, de R$ 2,90, R$ 0,75,00. E tem bastante, não tem limite de compra. E mais, para você, nosso telespectador, vir comprar e aproveitar. Esse é o campeão. Esse é líder de vendas. Ninguém, é imbatível. Ômega 3, de mil com 120 cápsulas. De R$ 39,90, a concorrência está vendendo de R$ 39,90, dizendo que é promoção. O meu R$ 14,99. Isso é preço baixo, gente. O deles é R$ 39,90. É promoção. O meu é preço baixo de verdade. Nós estamos com o espaço termocosmético excelente, com preço bom, preço variado, muita fralda com preço baixo. A palavra promoção aqui é proibido. E o nosso também, os nossos suplementos, da linha Militare, toda a linha de suplementos. Leite, compre, 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 compre. Preço baixo de verdade. Não esquece da promoção da Biostratos, hein? Vem aqui com a gente conferir. É isso mesmo, vamos comprar, vamos economizar. Sexta-feira da economia, é claro. Esqueça as Mecatrefs por aí, porque a loja é aqui, ó. Drogaria Ultra Popular. Ultra Popular. Vem conferir com a gente. Não esquece da promoção da Biostratos. Três produtos na faixa. Hidratação, escova e corte. Vem conferir. É isso mesmo. Agora é contigo, viu? Pra você economizar e comprar. Compre, 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 compre. Márcia, contigo. 11 horas e 45 minutos. Obrigada, Emerson Santos. Fica atento nisso que eu vou trazer pra você agora. Lá no Jorge Teixeira, acabou de acontecer. Um micro-ônibus estava parado na rua. Estava parado na rua. Isso não é um micro-ônibus, não. Isso é um ônibus, gente. Ah, é um micro-ônibus executivo. Estava parado. E de repente, ele começou a descer a ladeira. Ele começou a descer a ladeira. Ninguém sabe se foi o freio que soltou. Não tinha ninguém dentro. O motorista não estava dentro. Ninguém estava dentro. Eu só sei que o micro-ônibus começou a descer. Começou a pessoa a correr da rua pra poder escapar do micro-ônibus. Estava descendo sozinho. E ele foi parar numa casa. Tinha uma senhora dentro da casa sozinha que passou mal. Foi um pega pra acertar. Uma confusão que aconteceu lá no Jorge Teixeira. Nesse momento, lá na rua Pedro Mineiro. A gente está acompanhando as imagens do momento em que o ônibus parou. Freado pela casa, né? Ele parou quando bateu no muro da casa. Um desespero. A gente está acompanhando as imagens nesse momento. Todo mundo filmando ali. Ninguém sabe se quebrou o freio. Se de repente o motorista não deixou o freio ligar, acionado, né? O freio de mão acionado. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. Só sabe que o ônibus saiu descendo ladeira abaixo. E acabou numa casa que deixou uma senhorinha desesperada. Essa aqui é a realidade que a gente está trazendo as imagens pra você que está aí do outro lado. Olha só. São 11 horas e 47 minutos. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. E olha, quando eu aprendi legislação e estudei as regras de trânsito, quando a gente deixa na ladeira ou de frente ou de costa, tem um mecanismo que você deixa a roda girada na direção da calçada e ele não escorrega. Se está descendo, deixa a roda pra direita, que daí se ele escapar o freio de mão, ele vai ser freado na calçada. Mas nesse caso, acho que o motorista não teve esse ensinamento, não. 11 horas e 47 minutos. Tem promoção das premisas. Você sabe que a gente fica aí do outro lado e lançou promoção no Música da Semana. Quem quiser participar tem que cantar a música do Boi Preferido. Nós temos uma participante agora que é do Garantido. É um participante, é o Edson, que é cantador do Garantido Disque. que canta as músicas do Garantido. Eu vou falar com ele agora. Oi, Edson. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Você quer essa camisa? Você quer, você quer, você quer? Quero, 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 quero. Quero essa camisa. Então, pra poder ganhar essa camisa, eu vou pedir a música agora do Ricardinho, que é o nosso operador de áudio, pra ele lançar aqui uma música pra você. Eu vou pedir pra parar e você tem que continuar cantando a música do Garantido, tá bom? Tá bom. Tá preparado? Tô, eu acho. Eu acho, né? Vamos lá, então. Ricardo, solta a música. Explode de felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Brincando na maior cumplicidade Parou! Parintinho, meu Garantido É? Solta a música. É lindo ver o Garantido se expandir Não acertou, Edson. Não! Tu quer mais uma chance, Edson? Quero, bota aqui. Quer outra música do Garantido? Quero, bota aquele. Põe outra... Não! Não é assim, não! Marra... É pra ver se cola, né, Edson? Não! Tu quer escolher a música? Não! Fã que é fã, não arrega pra música nenhuma. Vou logo avisando. Vamos lá, põe outra música do Garantido aí, que a produção vai escolher. A produção... Ivan Nascimento tá lá dentro, com sangue no olho, com a faca no dedo. Tu quer que eu ponha a música que tu quer, né? Assim, não. Vai lá, Ivan Nascimento... Égua? Eu vi o Emerson. Emerson vai cantar agora também? Vai, coloca a próxima música do Garantido. Vou no banzeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta Meu canto é resistência e me liberta O som da batucada no meu peito No meu peito, garantido É meu... Meu garantido Arrige, vou isso Vai! Solta! Tu me faz viajar E nem... Tu tá... Olha... Não! Edson, tu quer que eu tente uma música do Caprichoso? Não! Edson, tu tá me enrolando, Edson Mas tá me enrolando mais do que novelo, Edson Tu vem com essa de parentis, parentis, garantido, garantido Te chutando pra ver se tu acerta, Edson Edson, não quero mais falar contigo, não Beijo, muito obrigada pela audiência 11 horas e 50 minutos Cadê o pessoal? Cadê o pessoal pra participar dessa promoção? Cadê o pessoal que conhece mesmo o Garantido? Cadê? Bora lá, cadê esse pessoal? Tem mais um de Caprichoso ou Garantido? Garantido, vou ter que pegar a camisa de novo, gente Alô? Quem tá falando aí comigo? Quem tá falando? Quem tá falando? Caiu a ligação, Meire Ô, Meire, caiu a ligação, mano Tô até nervosa, gente Vou botar aqui e depois eu pego a camisa Já tá, Anaína Janaína! Oi! Janaína, você é fã do Garantido? Eu sou torcedora do Garantido Morava em Parintins Atualmente sou em Manaus Ah, Janaína tem Janaína, você tem grandes chances de acertar Então aqui é a nossa promoção, tá bom, Janaína? Tá Vamos lá, põe a primeira música para a Janaína Ela já gritou lá, ela parece com a chuteada Atenção Parou O som da batucada do meu peito me faz viajar E nesse amor Solta a mão O som da batucada do meu peito me faz viajar E nesse amor Essa sabe Essa sabe Janaína Você ganhou a camisa, Janaína Obrigada Você é pé rechê mesmo, Janaína Muito obrigada Você ganhou a coranga do Garantido? Ah, eu quero Tu quer, né? Vem buscar a camisa Porque eu posso fazer por hora Te dar uma camisa do Garantido, tá bom? Tá, muito obrigada Vem buscar a camisa 11 horas e 52 minutos Vamos pro intervalo, vamos pro intervalo Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta